Viu Gats prepara mais um ataque. É hora de acionar a Câmara de Criação Alienígena e criar um time invencível para enfrentá-lo. Utilizando seus conhecimentos, é só combinar diferentes tipos de corpos, membros e cabeças alienígenas e depois lançá-las ao combate. São inúmeras combinações diferentes, uma mais poderosa que a outra, para Ben 10 salvar o universo. Yes! Câmara de Criação Alienígena do Ben 10 é pura diversão e diversão é Sunny. Sunny! Descubra o mundo brincando!